Hoje é dia dele, hein? Um cachorro que mais parece uma vassoura, um esfregão, um mob, você pode chamar do apelido que você quiser, mas na verdade o nome dele, de origem, é... Fala família, Luiz Uco na área e hoje é dia de falar sobre os cachorros que eu mais acho da hora, que eu gostaria particularmente de ter, alguns na verdade, né? Imagina aqui da hora ter vários desses esfregões aí correndo pra cima e pra baixo, numa casa, num sítio, numa fazenda, numa praia, é sensacional. Hoje é dia de falar um pouquinho sobre o Comondor, um dos cachorros que assim, desde o primeiro contato que eu tive com ele, eu me apaixonei logo de cara, porque eles são muito da hora, né? E uma das peculiaridades dele, obviamente, é o seu estilo de pelagem. Mas quando a gente chegar na pelagem, vamos falar um pouquinho das características históricas e também fisiológicas, anatômicas dessa raça, que por mais que seja muito daorão, tem muitas peculiaridades que a gente tem que tomar cuidado. E se você está pensando em pegar um Comondor, uma das principais coisas que a gente precisa levar em consideração é a sua história, a sua bagagem, o porquê que ele foi desenvolvido. Assim como raças grandes, pesadas, com pelagem muito vasta, de origem europeia principalmente, grande parte dos cachorros que apresentam essas características foram desenvolvidos para serem guardadores de rebanho. E a gente já fez alguns vídeos sobre alguns guardadores de rebanho por aí, não é mesmo, Mati? Já falamos um pouquinho do Bernays, que tem um pouco dessa predisposição também. E vamos gravar sobre muitos outros, como por exemplo, o Cuvas, como o Maremano e por aí vai. Mas o que é importante a gente saber sobre um cachorro que ele é guardador de rebanho? Ele é um animal altamente territorialista, altamente possessivo, e pode se transformar até mesmo em agressivo, caso as coisas saiam um pouquinho do controle dele. Ele que foi desenvolvido para proteger rebanhos de ovelhas e até mesmo vacas, alguns animais ruminantes de lobos e ursos. Então imagina só o poder que esse cachorro não tem. E além dessa brutalidade toda que ele pode vir a utilizar, se necessário, um outro ponto que é muito legal é o carinho que ele tem pelos animais que ele protege. Ou seja, ele é desenvolvido para poder limpar a placenta dos filhotes que acabaram de nascer, ajudar as mamães a amamentar os seus próprios filhotes, e também auxiliar até na época de reprodução desses outros animais, podendo ali controlar um pouco o ataque de machos até as fêmeas, um mau manejo ali do rebanho, e isso tudo é muito legal também, porque é uma cardeisca que o Comandor leva no seu coração, no seu sangue, proteger a sua família a todo custo. Falando um pouquinho sobre a história real então desses animais, já tem relatos datados de 1790 a.C., na época dos Babilônios, lá na Babilônia, que o rei de lá falou, mencionou um cachorro grande, pesado, com a pelagem toda em formato ali de tranças ou dreads também, como eles conheciam e como eles são conhecidos hoje. Então é uma raça bem antiga que já está entre a gente há muitos anos. E outra peculiaridade também, esse cachorro foi responsável por uma fase, vai por uma épocazinha, de expulsar praticamente todos os lobos dos centros rurais ali da Hungria. Mas agora sim, na hora que vocês queriam saber de tudo, a parte anatômica desse animal. O cachorro extremamente pesado, falando de chegar ali até os seus 40, 50 quilos, dependendo da linhagem, o cachorro pesado, musculoso, muito denso. E a sua pelagem? Parte primordial, a característica que mais chama atenção, os Comandorps. A pelagem é um formato de dread, é isso mesmo, dreads naturais, que nascem de forma 100% natural e que se desenvolvem até os seus 2 anos de idade. Depois disso, é só o crescimento mesmo. Tanto que, uma das características mais importantes, é que você não faça manejo nenhum nessa pelagem, até que ele consiga completar ali mais ou menos 2 anos de vida. Porque daí toda a sua pelagem vai estar bem formada, bem fortalecida, e aí depois você pode aparar as pontinhas desse dread. Muito cuidado, nunca raspe esse animal, principalmente utilizando uma maquininha ou até mesmo uma tesoura, porque você vai ter problemas com a pelagem dele. Duas características que eles são muito mencionados, ele tem uma estrutura retangular do corpo dele. Ou seja, é um cachorro bem compacto, bem denso mesmo, e essa pelagem até auxilia até um pouco mais nessa visualização de um retângulo que se move pra cima e pra baixo, como se fosse um personagem de filme ou de desenho. E outro ponto muito importante, a pontinha do seu nariz é a única parte preta nesse animal. Sendo que a pelagem é totalmente branca, tira sujeira também, né? Porque quem não deu, esses dreadzinhos malucos aí acumulam muita sujeira, muito pó, muita umidade também. Falando um pouquinho sobre o seu ambiente favorito e também sua facilidade em se adaptar a outros ambientes, não é um cachorro muito fácil de adaptação. Querendo ou não, eles foram desenvolvidos pra proteger uma terra, pra proteger um ambiente, um local. E se você ficar mudando muito isso nele, obviamente que ele vai se estressar, porque ele fica muito focado em seu território e não tanto em explorar outros ambientes. Outra coisa muito importante, se você não tem uma casa com espaço amplo, onde além dele poder se exercitar mentalmente, ele também possa se exercitar fisicamente, talvez não seja o cachorro mais ideal pra você. Porque caso contrário, você vai ter que ter uma rotina de exercícios altamente intensa com ele. Apesar de parecer ser um cachorro meio letárgico, meio molão, e até mesmo um cachorro peludão, que se cansa muito fácil, negativo. Todos os músculos que estão por baixo dessa pelagem necessitam muito exercício físico e mental diário. E outra coisa também que é muito importante em relação à sua casa, se você mora em casa com muros baixos, ou até mesmo casa sem muro nenhum, próximo de outros vizinhos, não é um cachorro muito legal pra você ter. Ele vai querer proteger a sua família e a sua casa a todo custo. Até mesmo um vizinho que possa querer falar um oi por cima do muro ou por cima da sede. Falando um pouquinho sobre os cuidados de saúde do Comandor, não existem grandes relatos de problemas congênitos. A gente já sabe que essa raça é muito antiga e muito bem selecionada. O que foi sendo eliminado da raça, problemas que poderiam acometer esses animaizinhos, aí como, por exemplo, displasia, problemas de visão, surdez precoce e por aí vai. Sabemos também que a visão desse animal é muito forte, muito poderosa, apesar de estar quase sempre com a cara tampada com os seus dreads maravilhosos. Só que agora, se a gente for falar dos cuidados com o grooming, com o banho e tosa desse animal, aí o negócio fica denso mesmo. Pessoal, vocês nunca vão precisar se preocupar com ah, devo lavar, não devo lavar, qual que é a frequência. Isso até que é tranquilo, até porque é um cachorro que gosta de entrar na água, se seca com uma certa facilidade, mas o que você nunca deve fazer com o comandor é tentar pentear nesses dreadzinhos. Não, a única coisa que você deve fazer é separá-los, para evitar que vire uma coisa só e montar uma placa de pelos densos, grudados, dreads um no outro, pelo corpo inteiro desse animal. Então você vai pegar todos os dreadzinhos separadinhos e ir separando ainda mais, depois de um bom banho, depois de uma boa secagem, obviamente. O que vocês também têm que se preocupar bastante é com a questão de sujeiras e insetos, que querendo ou não, a gente sabe, né? É um lugar perfeito para criar um bolorzinho por conta de sujeira ou um acúmulo gigantesco de pulgas, carrapatos e até mesmo outros insetos que vão entrando ali, vão morrendo e vão ficando, criando dermatites severas no seu comandor. Em relação ao treinamento, muito simples, cães que estão com o ser humano há muitos anos já são trabalhados, já são cães de trabalho, na verdade, né? Então já estão grudados com a gente por muitos anos mesmo trabalhando, então são muito fáceis de entender o que a gente propõe para eles. Porém, levando em consideração todos esses pontos que a gente já colocou, agressividade, territorialismo, possessividade, que se não bem trabalhados desde filhote, pode sim gerar um problemão para você e para a sua família. Então, fiquem extremamente ligados a esses pontos. E claro, precisou, me chame ou chame algum treinador da minha equipe, é só acionar meu site lá, dadadá.luizucro.com.br e mandar um e-mail ou um WhatsApp, a gente responde para vocês e vai ajudar com a educação dos seus pets na hora. E é isso aí, pessoal, esse foi o Comandor, um cachorro maravilhoso, eu sou apaixonado mesmo, eu gostaria muito de ter um animalzinho desse no meu dia a dia, na minha vida como um todo. Fechou? Pessoal, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e acionar as suas notificações se vocês gostaram desse conteúdo e também deixar o seu like, o seu comentário, mandar para os seus amigos compartilhando esse vídeo para todo mundo e nos vemos nos próximos vídeos aqui do canal. Até a próxima. Tchau, tchau!